A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Desapegar-se não é se mostrar indiferente, mas simplesmente admitir que não se pode agir no lugar de outra pessoa. Desapegar-se não é cortar laços, mas sim ter consciência de que não se pode controlar os outros. Desapegar-se não é ser passivo, mas ao contrário, tirar lições das consequências inerentes a um acontecimento. Desapegar-se é reconhecer sua impotência, ou seja, enxergar que o resultado final não está em nossas mãos. Desapegar-se não é culpar ou querer mudar outra pessoa, mas sim dar o melhor de si mesmo. Desapegar-se não é cuidar dos outros, mas sim se preocupar com eles. Desapegar-se não é assistir, mas sim encorajar. Desapegar-se não é julgar, é conceder ao outro o direito de ser humano. Desapegar-se não é tomar conta de tudo o que acontece, mas deixar os outros cuidarem do próprio destino. Desapegar-se não é infantilizar os outros, mas lhes permitir afrontar a realidade. Desapegar-se não é rejeitar, ao contrário, é aceitar. Desapegar-se não é se irritar ou se repreender, mas sim tentar descobrir suas próprias fraquezas e se desfazer delas. Desapegar-se não é adaptar as coisas em função de seus interesses, mas aceitar cada dia do jeito que ele se apresenta e apreciá-lo. Desapegar-se não é criticar ou corrigir alguém, mas se esforçar para se tornar o que se sonha ser. Desapegar-se não é ficar remoendo o passado, mas viver e crescer para o futuro. Desapegar-se é ter menos medo e amar mais. Amigo ouvinte, o texto que fala do desapego aparece numa obra que se chama O Desapego. Diga sim à vida. Uma obra interessante, bem objetiva, fácil de se ler, que tem um conteúdo apreciável. O livro foi publicado na França no ano de 1998 e aqui no Brasil aparece pela editora Vozes no ano de 2007. Trata da questão do desapego em seus vários aspectos. As duas autoras se chamam Rosette Poletti e Bárbara Dobbs. A primeira é enfermeira geral e enfermeira psiquiátrica e ensinou durante muito tempo as práticas de saúde holística. A segunda, Bárbara Dobbs, é também enfermeira geral e ensina várias abordagens complementares aos tratamentos. Pela mesma editora, as autoras também publicaram três obras que integram a coleção Práticas para o Bem Viver. A primeira delas, que vamos apresentar, fala do desapego. A outra trata do tema da resiliência, a arte de dar a volta por cima. E a terceira obra, a autoestima, um bem essencial. São obras que valem a pena nós consultarmos e aplicarmos ao nosso dia a dia. O tema já diz tudo. Coleção Práticas para o Bem Viver. De fato, para construirmos uma vida saudável e mantermos esta vida de uma forma saudável, nós precisamos, sem dúvida, do desapego, de muitas experiências de superação, de resiliência, no caso, e desenvolvermos a autoestima. São temas muito importantes, são temas desafiadores e que as duas autoras abordam de uma forma leve e, que eu diria, de uma forma correta e bem adequada. Mas hoje nós vamos desenvolver um pouco o tema do desapego com base no livro que elas escreveram. Logo na introdução, elas apresentam uma definição de desapego. Isso é muito importante, porque normalmente nós temos uma compreensão um tanto limitada do que seja o desapego. Qual é a primeira ideia que vem à nossa mente quando nos referimos ao desapego? Na verdade, quando nos referimos ao apego. É o apego ao bem material, às posses, à realidade da matéria. É sempre a primeira ideia que vem à nossa mente. Mas apego vai muito além disso. Certamente, isto é um tipo de apego. Então, elas dizem que esse termo, que é empregado com frequência, não é bem compreendido pela maioria das pessoas. O termo engloba uma realidade complexa que elas vão tentar desenvolver, descrever ao longo das páginas do livro. Então, elas dizem assim. Desapegar-se é, em primeiro lugar, desprender-se. Soltar-se de algo é cessar de agarrar uma coisa. Abandonar uma posição. E elas completam. É aceitar se abrir para o que está por vir. Mudar o seu olhar. Modificar a sua interpretação. É também, às vezes, fazer o luto de alguma coisa a qual se estava bastante ligado. O amigo ouvinte pode observar que, de fato, elas ampliam o conceito, o significado de desapego. E, ao ampliarem esse conceito, elas facilitam a nossa compreensão. Estar apegado não quer dizer apenas uma vinculação com aquilo que é material. É isto também. Mas vai além. Eu posso, por exemplo, desenvolver um apego às ideias. Não só ao meu celular, ao carro. Eu posso desenvolver um apego àquilo que não é material, que não é ponderável. Ideia é algo da ordem imaterial. Ninguém pega uma ideia. Ninguém aprisiona materialmente falando uma ideia. Então, um apego que é possível ser avaliado é o apego às ideias. Como é que isso vai se expressar na nossa vida? A rigidez mental. Quando temos uma crença muito rígida ou uma crença distorcida, isso é um apego. Muitas pessoas dizem assim, ou muitas vezes nós dizemos assim. Bom, foi assim que eu aprendi. É assim que eu penso. Há 10, 20, 30, 70 anos. E eu não vou mudar isso. Isso quer dizer um apego. Não quer dizer que essa ideia seja errada, equivocada, distorcida. Mas eu posso também, num exercício de flexibilidade mental ou flexibilidade cognitiva, pensar diferente. Ou pelo menos tentar entender que o outro que pensa diferente não está, por isso mesmo, equivocado. Eu não posso dividir o mundo em dois grupos. Os que pensam como eu, ou seja, aqueles que têm as minhas ideias, que apreciam e valorizam e abraçam os mesmos conceitos, as mesmas crenças, as mesmas reflexões, a mesma religião, o mesmo partido político, por exemplo. E dizer que quem não pensa como eu, quem não adota as mesmas ideias, ele está então equivocado. Ou pensa como eu, ou está errado. Isso é apego. Não é apego ao bem material, mas é um quadro que em psicologia nós chamamos de rigidez mental, que é essa crença rígida. Eu penso assim e vou morrer pensando assim. Lamentável isso, porque até a morte podemos mudar muitas ideias no campo da nossa mente. E quando o apego a uma ideia é muito forte, uma ideia fixa, isso por definição, pelo menos do ponto de vista psicológico, isso se chama obsessão. Aqui não nos referimos à obsessão no sentido espírita, do termo e do processo, da dinâmica obsessiva. No campo da psicologia, quando eu me apego excessivamente a uma ideia, isso vira uma obsessão. No campo das ideias religiosas, por exemplo, os dogmas, as crenças, o dogmatismo, o fundamentalismo no campo religioso, na verdade, no campo das ideias religiosas, é uma espécie de apego. Eu me apego àquela ideia. Se você pensa como eu, estará salvo, para usarmos aqui uma linguagem comum. Mas se você pensa diferente, se você tem ideias religiosas distintas das que eu tenho, então você está perdido, você não será salvo. É exatamente aquela dinâmica de dividir o mundo entre os que pensam como eu e aqueles que pensam de uma forma equivocada. O apego às ideias também se traduz no campo religioso ao fundamentalismo, ou se expressa como fundamentalismo, um dogmatismo. Eu posso ter também um apego a uma sensação de prazer. Nem sempre a gente pensa em apego dentro dessa perspectiva. O apego a uma sensação de prazer. Como assim? O prazer está sempre associado a uma memória. E quando eu me apego ao prazer, a memória diz assim, é preciso experimentar de novo esse prazer. Porque isso é muito bom. Claro. O prazer é sempre muito bom. Nem sempre é um prazer saudável. Mas é sempre bom nesse sentido. Nem tudo que é bom faz bem. Então, o que é o apego a uma sensação de prazer? É o hábito vicioso. Um padrão compulsivo, por exemplo, é um apego. Pela memória de prazer, no momento de dor, de vazio, de solidão, de medo, de abandono, de ansiedade, como eu me apeguei àquilo, eu aprendo que comer isto ou experimentar aquilo traz muito prazer. A memória registrou o prazer. Então, no hábito vicioso, quando eu experimento uma emoção mais difícil, como falamos, o medo, o abandono, a ansiedade, a memória me diz, mas isso pode diminuir. Você pode aplacar essa emoção mais difícil se você retomar aquela experiência de prazer. Isso é o vício. É o hábito vicioso. Todo padrão compulsivo, todo hábito vicioso tem uma memória de prazer associada. Portanto, tem o apego à sensação de prazer. Então, o desapego, na verdade, apego barra desapego, essa dinâmica envolve uma série de experiências. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos tecendo alguns comentários a respeito da obra O Desapego, Diga Sim à Vida, de duas autoras, Rosete Poletti e Bárbara Dobbs, da editora Vozes. Um outro tipo de apego que se pode analisar é o apego ao futuro, aos projetos, aos planos, aos sonhos. Isso vai se expressar através de um quadro que todos nós conhecemos, que é o quadro da ansiedade. O que é a ansiedade? É o apego ao futuro. Porque todo mundo, todos nós, para garantirmos a nossa segurança, a nossa integridade, nós acreditamos que precisamos experimentar, desenvolver, adquirir o controle, o controle das coisas. Para conseguirmos, então, prevermos os acontecimentos e evitarmos a grande tragédia ou os grandes eventos catastróficos que representam tudo aquilo que nós tememos e que não queremos que ocorra. Então, me apego ao futuro, naquele mundo das incertezas, dos questionamentos, eu olho para o amanhã e digo, mas será que daqui a um tempo? Será que amanhã? Será que na minha velhice? Será que? São todas essas perguntas que nos colocam no amanhã. O amanhã que é sempre incerto. É sempre incerto nesse sentido. Porque ele não existe ainda. O futuro é um por vir. isso quer dizer literalmente que ele está por vir, por acontecer. Ele não está lá me aguardando e eu chegarei até ele. Ele vai se construindo. Então, quando nos apegamos ao futuro, nós entramos num quadro de ansiedade. Podemos desenvolver, por exemplo, a obstinação que não é o pleno uso da vontade. Na verdade, é uma exigência do ego, é a nossa teimosia. Eu quero porque eu quero e será assim. Então, todo esse quadro de apego ou, na verdade, todo esse comportamento que nós temos traduz o apego ao futuro. Mas eu posso me apegar ao passado também. O processo nostálgico, melancólico, por exemplo, é um quadro de apego ao passado. Porque nós desenvolvemos uma crença normalmente equivocada ou certamente limitante de que o passado era sempre melhor. Quando eu era pequeno, as coisas eram melhores. Porque, na verdade, aí a mente começa a criar uma realidade, muitas vezes verdadeira, sem dúvida, mas um tanto distorcida. Como assim? Há uma música do Gilberto Gil que eu gosto muito, que eu uso em algumas palestras, em alguns estudos, que diz assim, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não é o amanhã, não é o ontem, é o presente. Este é o melhor lugar, porque é o único lugar que existe. O passado é algo que passou, obviamente, e o futuro, como dissemos há pouco, está por vir. Então, quando eu me apego ao passado, há um sofrimento. Todo apego traz algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Isso já vem do budismo, seis séculos antes do cristianismo. É o apego. O processo nostálgico, por exemplo, a gente nem sempre observa isso, mas a palavra nostalgia, ela inclui algia, que é dor. É a dor dessa perda. Esse algia de nostalgia é isso, é a dor. É a dor por algo que eu perdi, ou é a dor pela perda de algo que eu julgava possuir. Tem sempre um quadro de dor e de sofrimento. Muitos quadros depressivos, eu não disse todos, muitos podem estar associados a ser apego ao passado, pelo arrependimento, pela culpa, pelo remorso, pelos atos impulsivos dos quais eu me arrependo depois e assim por diante. Também posso me apegar ao presente. É diferente de viver o presente. Eu me apego ao presente. A visão mediatista, eu só tenho é o hoje, então eu vou viver o hoje. Sim, viver o hoje é uma coisa e me afundar no hoje é outra. Eu não pensar no amanhã. Pensar no amanhã não é me apegar ao amanhã. fazer um plano, fazer um planejamento, ter um sonho, o problema não está aí. O problema está no apego a isso. Ou a minha vida será assim ou eu não serei feliz. Então, quando eu me apego ao presente, eu vivo a vida dentro de um horizonte de imediatismo. Eu tenho que aproveitar cada segundo, mas cada segundo de uma forma ansiosa, desesperada, com sofreguidão, e isso é apego. Então, na verdade, o apego tem várias dimensões no fundo de uma mesma experiência. É uma vinculação excessiva, uma experiência de se aprisionar a pessoas, a situações, a experiências e a muitas outras situações que se pode avaliar. Por isso é que ela diz, elas, na verdade, que são duas autoras, dizem que desapegar-se é, e vamos repetir, em primeiro lugar, soltar-se de algo, desprender-se, é aceitar-se e abrir para o que está por vir, mudar o seu olhar, mudar a sua interpretação, algumas vezes, fazer o luto de alguma coisa a qual se estava bastante ligado. Também quer dizer perdoar e dedicar sua atenção ao que existe aqui e agora. Por que que perdoar é uma experiência de desapego? Primeiro, porque onde não tem perdão, tem mágoa. Dentro dos quadros, naturalmente, das agressões, quando eu me sinto ferido, desrespeitado, invadido, isso pode evoluir para a mágoa. Primeiro, normalmente, experimentamos a raiva, que normalmente é algo mais imediato. Depois, quando isso não é bem tratado, bem trabalhado, fica uma brasa acesa no coração, para usarmos aqui uma metáfora. Essa brasa acesa que queima muito é a brasa da mágoa. É aquela labareda da raiva que passou, mas o que fica é a brasa acesa e, como dissemos, queima muito. Essa brasa que arde se chama mágoa. E a mágoa, quando não bem trabalhada, ela pode evoluir para um ato de vingança, por exemplo, de abandono, de desprezo, qualquer expressão dessa natureza, mais reativa, mais contundente. Então, quando eu me liberto da mágoa, eu estou experimentando a possibilidade do perdão. Então, me liberto. Enquanto nós permanecemos nos quadros da mágoa, estamos vinculados à pessoa ou à situação que gerou dentro de mim esse desconforto, essa sensação de desrespeito profundo, de abandono interior, quando eu experimento isso e fico na mágoa, a mágoa me aprisiona. Vamos repetir. Há pessoa, as pessoas que agiram dessa forma desrespeitosa e assim por diante. Ou as situações dolorosas, difíceis, que podem envolver diretamente pessoas ou circunstâncias, fatalidades e assim por diante. Então, a experiência do perdão é a única capaz, hoje se diz isso em psicologia positiva, a única experiência psicológica, afetiva, emocional, capaz de nos libertar e para usarmos a expressão do livro, para nos desapegarmos da mágoa, dessa brasa interior nos tecidos da alma, é a experiência do perdão. E não é libertar o outro, porque ninguém tem o poder de libertar ninguém, mas eu tenho o poder de, na verdade, me liberar e me libertar de um sentimento mais difícil, como é a mágoa. E só o perdão possibilita essa conquista interior. Por isso, elas falam exatamente isso. O desapego envolve, muitas vezes, perdoar e dedicar sua atenção ao que existe aqui e agora, porque a mágoa me lança ao passado. E quando eu penso no futuro pela mágoa é para me vingar, me vingar daqui a pouco. Como se diz no ditado popular, é um prato que se come frio, porque precisa de um tempo, o tempo para preparar. E eu vou cozinhando aos poucos o ato de vingança na panela muito quente da mágoa, do ressentimento. Essa que é a ideia. Por isso, enfrentar essa experiência e perdoar é uma experiência de desapego, de libertação interior. E o livro se mostra bem interessante, amigo ouvinte, porque logo depois da introdução, elas vão desenvolver um capítulo muito importante e que vai em essência resumir toda a obra. São os obstáculos ao desapego e os meios para superá-los. Então, elas vão abordar, por exemplo, a necessidade de nos liberarmos das crenças e dos hábitos, de nos desapegarmos da codependência, desapegar-se dos objetivos ultrapassados, das emoções negativas, como explicamos há pouco no caso da vingança e do perdão. Desapegar-se do ressentimento, aí volta aqui o tema. Mudar as crenças que o limitam para poder se desapegar. É uma obra interessante, vale a pena nós consultarmos porque ela traz ensinamentos valiosos. Todos nós temos algum tipo de apego e precisamos treinar o nosso desapego. O último capítulo fala de desapego e espiritualidade. É um capítulo bem interessante e elas contam uma história que merece a nossa atenção. Para com isto encerrarmos, amigo ouvinte, o nosso programa. Certo dia, um sábio foi visitar um mestre espiritual e então o sábio lhe disse que tinha ido até lá para aprender com ele um caminho para alcançar a sabedoria. O mestre simplesmente não respondeu nada, contentando-se em servir chá ao sábio que se candidatava à sabedoria. Sua xícara já estava cheia, mas o mestre continuou servindo e derramou o líquido no chão. Então o sábio com uma voz irritada perguntou mas o que o senhor está fazendo? E aí o mestre espiritual olhou bem para ele e respondeu assim você é como essa xícara de chá cheio transbordante de opiniões planos desejos enquanto não tiver esvaziado sua xícara completamente não poderei enchê-la com o conhecimento da sabedoria que você procura. Amigo ouvinte essa capacidade de esvaziarmos um pouco a nossa xícara é exatamente o conceito do desapego que cada um de nós consiga treinar um pouco mais essa experiência que é bastante desafiadora. Acreditamos que a nossa xícara esteja muito cheia de ideias de planos temos muitos apegos e merecemos olhar dedicar uma atenção a isso porque quem está no caminho de desenvolvimento espiritual precisamos olhar para os nossos apegos e treinarmos um pouco mais o desapego segue o whatsapp do programa para um eventual contato 21 9 8 8 15 19 65 até breve e muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio